Música Coisas da Casa Decora Nesta edição com a Isabela Dênis de Castro Designer de interiores de Isabela Dênis de Castro E a Dilma Machado, é claro A nossa sugestão Nesta oportunidade Era exatamente isso Brincar um pouco, escolher aquela peça bacana E a partir dela A partir para um grande projeto Essa é a ideia Isabela, nós adoramos Olha, hoje Eu vou confidenciar uma coisa para vocês Hoje a gente não fez decoração A gente se divertiu Nós rimos muito Foi, a Isa é uma pessoa fantástica Eu tive o prazer de conhecê-la mais intimamente hoje Claudinho já é íntimo da casa Mas hoje a gente fez uma grande brincadeira Nós brincamos com a loja toda Mexemos em tudo A Isa fez uma coisa interessante Que foi trazer peças de cima Da parte de cima da loja Que normalmente as pessoas não veem Ou não tem acesso Ela conseguiu fazer uma brincadeira Que foi mais ou menos o clima Que a gente ficou hoje A tarde toda A gente riu, comeu bolo Brincou, tomou café E o resultado final Vocês estão vendo Eu dispensa palavras Eu vou deixar para vocês dois Hoje eu não vou falar mais nada Só vou ouvir e bater palma Que eu estou felicíssima Com essa nova proposta Isabela A partir do princípio Sempre aquela ideia Qual o partido Qual é o ponto de partida E o profissional teve A peça-chave Que daí nasceu todo o resto Então, eu andando pela loja Maravilhada com tudo Totalmente lindo Eu resolvi Ficar a mesa A mesa em laca cinza E eu gostei muito desses quadros Que ele tenha o fundo cinza Com bronze Aí eu resolvi misturar Fazer essa composição do bronze Do dourado Com o cinza Que eu achei que deu um efeito Bem legal Interessante que ela trouxe Na verdade O preto e branco Dos quadros Na verdade Das fotografias Que trazem esse fundo E uma combinação Muito, muito gostosa Com esse bronze Que no teu olhar Você falou É o bronze E eu não estava entendendo nada Aqui embaixo Aí quando eu vi você trazer Essa combinação E a mesa cinza Isso é muito legal Eu falei que eu não ia falar Mas a gente não resiste Ainda mais de uma machada Não resiste As coisas na casa Sempre brinca Que não vai falar Mas fala Mas realmente Quando ela fez opção Pelo bronze Eu fiquei um pouco surpresa Que normalmente as pessoas Que normalmente as pessoas optam Pelo preto Pelo branco Que teoricamente Seria mais fácil De você compor Mas ela acertou Eu enchei Inclusive ela pegou as peças Que são os lançamentos Das feiras Que são um tom de chocolate Com ouro E esses tons Que ela usou Que ela trabalhou Usando a loja toda A parte de cima E a parte de baixo Ela foi garimpando Em tudo E foi pegando as peças E foi trazendo Com uma delicadeza Porque ela é uma flor Ela foi trazendo Com uma delicadeza Foi colocando Colocou a preocupação No verde Que também ficou perfeito Você vê uma combinação Até da mesa Com a base do vaso Então essas cores Todas foram se mesclando E foi fazendo Um ambiente totalmente Diferente do que a gente Costuma fazer Essa mesa já foi alvo De um outro projeto E você vê Que cada designer Cada arquiteto Tem uma postura Uma ideia diferente Sobre as mesmas peças E ficou Eu realmente Estou assim Estou encantada Eu estou tão encantada Porque ela misturou ouro Vasos com pó de ouro Com uma caixa Que é uma coisa mais Uma peça mais rústica Com as esculturas Que tem uma linha Mais abstrata Com os quadros de flor Que são figurativos Então ela conseguiu Com essa mescla De materiais De peças E de linguagens diferentes Fazer um projeto Que tem uma unidade Em cima de peças Tão diferentes E você gosta De uma coisa interessante Que dá pra gente observar Você gosta dos pares De brincar um pouco Com essa simetria Eu gosto de um equilíbrio Uma peça aqui com a coruja Que eu coloquei na parte de baixo Mesclando também as tonalidades Do bege com madeirado Com bronze E se vocês repararem Eu faço sempre uma brincadeira Quando as pessoas Vêm comprar na loja A pessoa dizia Isso é papo de vendedora Eu falo assim Não leva uma peça sozinha Leva sempre aos pares Porque as pessoas Que compram peças aos pares Vivem em pares E vivem junto E estão sempre acompanhadas Eu também gosto Eu gosto bastante dessa linha Desse equilíbrio Eu também gosto Eu acho que uma peça só Ela fica sempre faltando alguma coisa E eu faço essa brincadeira E os clientes compram aos pares E ela fez isso aqui E ela conseguiu Aos pares O que deveria ser uma coisa Exatamente par Fazer uma solução limpa Quando ela faz um desequilíbrio Ou ela desconstrói A parede com quadros Que quebra essa Essa par Ela quebra no quadro E rebate embaixo Quando ela acrescenta ao par A coroa E até me deu a impressão De ser o casal Que está sendo coroado Eu gosto de historinha Sou pisciana Eu gosto de historinha Eu sou pisciana E a pisciana Para tudo Ela cria uma história Então quando eu vejo isso Eu vejo o casal Que está sendo coroado Com uma mesa muito bem montada Rodeado pelo verde Pela flor Pela elegância Pela neutralidade dos tons Pelo conteúdo Da mensagem Que pra mim Traz a mesa Que é assim Que o cliente vai sentir Tenho certeza Que quando ela vai Na casa de um cliente Faz uma decoração Nas salas Nos banheiros Em todos os ambientes Ela tem essa linguagem Dentro dela Essa história Que ela já pensa Imagina Monta E o cliente Não tem a menor ideia Que isso vem de um projeto interno E individual Ela traz essa leitura dela Dos pares Do amor Dessa simpatia E ela repete isso em tudo Até o fato dela colocar Um animal Que foi a coruja Traz também Pra dentro da casa da gente Aquela coisa do Você gosta de cachorro Você de gato Outro tem aves Traz também Essa coisa Isso tudo É uma história de vida Uma história de trabalho De projeto A gente traz Um sentimento Pro projeto A gente transmite O que a gente sente Através do que a gente faz E quando eu olho isso Eu tenho essa leitura toda De você Desse carinho Desse cuidado E a personalidade dela É exatamente assim De par De carinho De ausência De compastes Violentos Dessa coisa serena Suave Então se você quer Uma decoração Que tenha Esse conteúdo Que tenha a história A sua história Ela traz Pra ela A sua história E transfere Isso pro espaço E o resultado É sempre fantástico Lindo, né? Bom, a experiência Que a gente tem No nosso Coisa da Casa Decora É deliciosa Porque a gente vai Experimentando Um pouco Trazendo um pouco Pra loja E claro Pros nossos Pros clientes Pros nossos telespectadores Normalmente Estão lá do outro lado Acompanhando Esse trabalho Sempre um pouco Da personalidade De cada profissional A assinatura Que cada um tem Como você Bem Percebeu aqui É a assinatura Da pessoa Que fica muito presente Lindo A gente adorou E você sabe Que eu Pessoalmente Que fico mais aqui Agora na Zileta Sodré Eu tenho percebido isso Que os clientes Quando assistem O seu programa E veem as arquitetas E as designers Decorando Eles vão se identificando Com as profissionais E depois Eles vêm aqui Não querendo só comprar Eles querem também O serviço da profissional Porque ele vai se identificando Então ele fala Eu vi a arquiteta Ou a designer Fazendo tal mesa Assim Eu gostei do trabalho dela Me dá o endereço Às vezes ela esquece Não vê no programa E a gente faz também Esse caminho Porque a ideia Da coisa da casa Exatamente É ter vocês todos Como parceiros E a gente tem conseguido isso Trazer essa coisa Do arquiteto Do decorador E do cliente Para dentro da loja Para que ele possa Sentar conosco Tomar um café Como nós fizemos hoje Comer uma fatia de bolo Conhecer a loja Conhecer o trabalho de vocês E essa parceria Ser contínua E isso A gente tem que agradecer A duas pessoas Muito, muito especiais Claudio Martins E Ricardo Teixeira Que sempre está Como ele disse hoje Ela acompanhou o meu projeto Certinho O Ricardo Teixeira É o nosso decorador De carteirinha Fez o curso De correspondência E ele nos auxilia Nas nossas dificuldades Mas ele é uma figurinha Que está sempre presente Sempre apoiando Sempre nos dando Uma força muito grande Então eu não posso deixar De falar do meu amigo Em especial O Ricardo Que é responsável Por essas belas imagens Para a gente conseguir Colocar no ar Num programa Tão bonito Tão bem feito Com tanto cuidado Nossa, a gente fica Está vendo o Ricardinho Só a Dilma, né? A gente Adoramos mais uma vez O projeto ficou lindo Obrigado Obrigado, Isabela Foi um prazer Adorei Compartilhar com a gente Sim, trazer para nós Também essa experiência E nos ensinar A gente está todos os dias Aprendendo aqui Perfeito Coisas da Casa Decora Nesta edição Com a Desirem do Interiores Isabela Dênis de Castro Carinhosamente Nossa Isa Dilma Machado E Cláudio Martins E Cláudio Martins E Cláudio Martins Legenda Adriana Zanotto